Quem deu beijo para você, Sará? Primeiro eu, depois você que fala Aí o irmão não pode entrar Esse irmão não pode entrar Esse irmão não cabe Você sobe, aí você vem aqui O irmão vai lá para ficar perto de você Eu quero que você saia Vai, pula Vai, vai Devagar, cuidado Isso Aí, pula Pula Agora, desce Vai, pula agora Pula agora Isso, pula agora Vai Vai Vai, pula agora 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 Vai, pula agora